Olá, eu vou falar de novo para você da ferramenta Spin, só que de uma outra funcionalidade que essa ferramenta tem, para isso eu coloquei essa figura em cena, que originalmente era uma esfera, eu cortei, se você observar na vista 3, ela está cortada, voltando para a vista 1, eu selecionei a parte de cima e a parte de baixo e estiquei um pouquinho, só para ela parecer mais ou menos uma pétala, só para você entender, então deixa eu mostrar para você o que eu quero te explicar, Spin, na ferramenta Spin, você tem a possibilidade de você clicar Spin Duplicate, como você pode ver, ela fez essa encrenca toda, porque eu não tomei cuidado de arrumar o meu 3D cursor, vamos dar o CTRL Z, vamos colocar o 3D cursor aqui e clicar de novo na ferramenta Spin e Duplicate, Por que ela está assim, toda amontoada? Porque ela está girando 90 graus e eu posso fazer ela girar 360 graus e também posso diminuir o número de fases aqui, por exemplo, vamos supor que uma flor tenha 6 pétalas, Então, essa é uma outra possibilidade da ferramenta Spin Duplicate, aqui você tem uma outra possibilidade de usar a Spin Duplicate. Bom, essa é a segunda layer, que eu quero mostrar outra possibilidade de você usar a ferramenta Spin Duplicate. Então, eu fiz um círculo, cortei na metade e acrescentei, selecionando esse vértice e segurando o CTRL, acrescentei esse vértice aqui, porque eu estou imaginando calota de carro, então, vamos ver, eu seleciono, vou em Spin, me aparecem as possibilidades aqui, clico Spin Duplicate, aumento para 360 graus, aqui, eu vou ajustar para 8, e vou afastar um pouco as partes para os vértices ficarem próximos. Pronto, aqui eu tenho a possibilidade de eu fazer uma calota, o desenho de uma calota. Eu clico A, clico A de novo, CTRL, V, remover os doubles, ele removeu 18 vértices. Bom, complementando a parte anterior, que eu tinha me esquecido, eu posso terminar essa figura da seguinte forma, Clicando CTRL, pressionando CTRL e selecionando os dois vértices, ALT e M ao centro, desseleciono, CTRL, ALT e M ao centro, Deseleciono, pressionando CTRL, ALT e M ao centro, Deseleciono, CTRL, ALT e M ao centro, Deseleciono, CTRL, ALT e M ao centro, são 8 vezes, então, um pouquinho de paciência aí, desseleciono, ALT e M ao centro, CTRL, ALT e M ao centro, e lá vamos para a última, Deseleciono, CTRL, ALT e M ao centro. Feito isso, eu posso selecionar novamente essa figura, e vai aí mais uma dica, se eu apertar a letra F, o Blender vai pôr para mim uma face nesse objeto, e aí, eu posso passar para a vista 1, apertar o E para fazer um extrude em Z, e eis que eu tenho a possibilidade aqui de uma calota, rústica, é claro, mas ela existe. Posso colocar Shift A, uma esfera, que está escondida aqui embaixo, porque eu já mudei essa figura tantas vezes de lugar, ponho na vista 1, vou para o modo de edição, Deseleciono, pego o B, deleto essa parte, volto para o modo objeto, e eu posso ir para a vista de cima, e eu terei aqui a possibilidade de uma calota. Explore bastante, procure bastante saber a respeito dessa ferramenta, tente outras alternativas, e divirta-se, porque vai conseguir muita coisa boa, basta você imaginar, vista de cima, como é que você repartiria a figura, e a partir daí, então, você constrói desse jeito que eu passei para você agora. Logicamente, isso aqui precisaria de mais refinamento, mas minha proposta aqui é passar para o seu básico, e esse é o básico da ferramenta Espinho Duplicate.